1, 2, 1, 2. Eu tenho um bom parcerio. Massotti, gordo. Você deixou ele ganhar, mano. Você não podia ter feito isso. Por que você deixou ele ganhar? Tentamos de qualquer jeito ali, não deu, né, mano? Mas foi divertido. Vocês treinaram muito? O gordo é treinado desde pequeno, eu sei disso. Ele fica falando que não. O gordo tem uma guia lá na casa dele de praia. Só uma guia. O pior é que eu fui pra praia, não na missão de treinar, porque eu tenho uma guiazinha na praia. Olha aí, tem uma guiazinha na praia. Cara, o Tony Stark do bagulho, mano. Se eu vou tirar férias, eu vou pra praia, né, mano? Fui, só que eu andei muito pouco, mano. Fiquei muito com as minhas filhas, andei muito, muito pouco. Agora vai jogar pras meninas isso aí. Sinceramente, eu andei um dia com maisena, ainda brincando de slides and grinds. Ah, você tá entendendo? Você tá entendendo? Não treinei, mancha. Só fiz um joguinho de slides and grinds. Um joguinho com maisena ainda. Minto, minto, minto. Não foi slides and grinds. Foi um game normal na borda. Valendo 6 letras. Valendo 10 mil dólares. Com duas chances. Olha, o cara foi pra praia, escolheu o Maisena, que é o cara mais competitivo até pra jogar xadrez. E falaram que a guia da praia é do tamanho do slide and grinds. É mesmo? Tem isso aí? Você fez igualzinha, uma cópia idêntica? Não, não fiz. Não, não. Ô, mano, é pra copiar a manobra, não a guia. A guia é do tamanho, mas é cantoneira, é diferente, mano. Acho que é do tamanho, mano. Não foi nem intenção, não. Foi pra... Todo mundo quer ter uma guiazinha em casa, né, mano? Diz aí. Sonho. Diversão garantida, né? Também lá na Zara tem uma borda lá, eu fico andando direto. Você já tinha algum histórico de competição um contra o outro num jogo como esse? Mesmo que seja de skate mesmo? Nem de skate. Não? Menina é competição, mano. Menina é... Só de fã, mano. Sou fã de uma sorte, mano. Sabe o que é? Venci assistindo os vídeos da Matriz... É, o Apollo Creed de Rio Grande do Sul. Eu perguntei isso da última vez, mancha. Tipo, o gordo que tem um histórico no skate, no skate brasileiro. É complicado tu cair na chave com o gordo. Cara, é tipo uma honra, na real. Tipo, eu sou fã do gordo, na real, desde pequeno. Mas não era pra ter deixado ele ganhar. Ó, já rolou. Não precisava. É da hora andar com ele que inspira. Tipo, ele vai lá dar um fake pivo, sei lá. Eu já falo, nossa, que fake pivo da hora. Eu vou, tipo, tentar dar um do mesmo jeito, sei lá. Vira a sessão. Tipo, já vai... A última vez que a gente andou juntos foi em Diadema, ou não? Foi em Diadema, eu acho. Ele ficou pedindo pra eu dar. Eu tinha dado um fake crook de West Front, assim. Ele ficou pedindo pra eu dar pra filmar. Tipo, mano, eu sou fã de uma sorte, mano. Fala isso. Quando tem duas pessoas, provavelmente uma que você é fã, você fala assim, pô, não vou chegar dando uma muito foda que o cara vai falar, pô, cara, é mó convencidão. Não vou dar letra pro cara, né? Eu recebi ontem, sei lá, uma da manhã que eu ia jogar, tá ligado? Ah, é? Mas você tava aqui? Não. Já tava em São Paulo? Tava em São Paulo. E aí, sinceramente, mano... Isso aí foi tudo combinado, mano. Antes disso eu já tinha falado ainda com o Chupeta, que eu era fã do Socado e do Massotti, porque eles estavam no centro. Cheguei no centro e falei, mano, eles estão sempre juntos, né? Fã do Socado, fã do Massotti. Tava o Pedrinho junto com eles aí, né? Os moleques passaram, os caras estavam ali. Eu falei, ó, eu tenho que tirar uma foto, tá ligado? Porque, na real, três monstros, né, mano? Socado, Massotti e Pedrinho andando junto é... É foda. É melhor pegar o Lucas Rabello que nem você pegou ano passado e pegar agora, talvez, já que você passou. Pelo menos é 30 segundos sem perder a amizade. Não começa, tipo, com o T-Slide. Já chega assim o seguinte, a gente anda todo dia no spot e agora é maldade. Não, vocês ali andando, você, o Lucas, o Luan, eu sei que vocês estão sempre competindo entre si. É, mas a gente tá sempre brincando de competição, né? É, brincando, brincando. Brincando de game, brincando desses bagulhos. Aí, tipo, o Massotti já não é essa pegada, né, mano? Tipo, eu posso... Não tem intimidade pra ficar, tipo, zoando ele, ó, ganhei, ganhei, né, mano? Agora o Luquinhas e o Luan é o dia todo, mano. Tipo, toda hora a gente se filma. No aniversário do Luquinhas, eu ganhei o game dele, eu postei ele perdendo um game, tá ligado? Tipo... No aniversário dele, você postou um vídeo ele perdendo um game? Na história, tipo... E aí? Slide ou grind? Eu... Putz, acho que eu tenho um pouco mais facilidade de grind, mano. Acho. Slide eu gosto nos blunts, nos blunts, assim, de tail já tô mais travadinho, assim. Do quanto do switch tail saiu dois switch grind? É verdade, saiu um switch grind, saiu meio um salad, anti salad, né? É, tipo assim, se eu quisesse ter treinado mesmo, sei, das minhas travas, eu tinha ficado, sei lá, na borda dando um switch tail de back pra pegar a moeda. Não fiz isso, tá ligado? É. Já sabe, tá luquinha, switch tail de back. Ele não vai nem ganhar na moeda, mano. Ele é o próximo ou não? Ele é o próximo? Senhores, acho que temos. Até a próxima batalha. Nos vemos no próximo round aqui. Valeu, uma sorte. Valeu, uma sorte. Valeu, uma sorteira. Nós, bichão. Você não devia ter deixado o cara... Mais um Talker. Rapaziada, daqui a pouco mais entrevistas do Talker aqui no Sobre Skate. Se você quiser conferir mais entrevistas do Talker, vai lá no canal da Sat. Tem, no canal da Sat. Isso mesmo. Dá a palavra. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Falou. Valeu. Tchau, tchau.